A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Algo de errado não está certo Eu sou um golfinho mais les선oso Por que que esses porras estão vindo vermelho? Ah acho que eu tô com uma O Daltone O que porra acabou de acontecer? Tá tudo bem amigo? Meu corpo está pronto Eu sou muito retardado mano